Muito bem, nós queremos falar com você da importância da transformação, da importância da mudança. Nós precisamos de uma profunda transformação em nossas vidas, de uma profunda mudança em nossas vidas. E essa mudança não é no aspecto externo. Pode ser que externamente você esteja se sentindo bastante confortável, sem qualquer necessidade urgente de uma transformação ou de uma mudança em sua vida externa. Mas aqui eu me refiro a essa vida psicológica, a essa vida interna. Precisamos de uma profunda mudança em nossas mentes, porque nós não conhecemos a verdade sobre quem nós somos. Se você encontrou esse canal, se você está se aproximando de um encontro como esse, nesse momento, é porque você está à procura de alguma coisa. A vida como ela tem se mostrado, apesar de, de repente, relativamente satisfatória, externamente, internamente, há uma inquietude. E é disso que estamos falando aqui. Nós precisamos de uma transformação, repito, de uma mudança profunda em nossas mentes. E a forma de realizarmos isso é por uma aproximação em liberdade. Precisamos desta liberdade de olharmos para aquilo que se passa dentro de nós. Para todo esse processo de pensamento-sentimento que tem nos colocado dentro desta condição de insatisfação interna. O que tem nos conduzido em direção a essa busca. Essa busca é, na verdade, a procura pela felicidade. A procura pelo amor, a procura pela paz. Então, externamente, aparentemente, está tudo bem. Mas, internamente, o ser humano está insatisfeito. E a maneira que nós temos de nos aproximarmos da verdade sobre quem nós somos, isso requer uma transformação, uma mudança em nossas mentes. Essa liberdade de nos aproximarmos disso, ela é fundamental? Aqui, nós queremos lhe propor a possibilidade real de uma mudança, de uma transformação, o que irá representar um reconhecimento da verdade sobre quem é você. isso requer, repito, essa liberdade de nos aproximarmos daquilo que somos. A maneira eficaz disso ocorrer precisa de isso ocorrer, perfeita disso ocorrer. Então, eu quero trabalhar com você nos próximos minutos aqui sobre a meditação. O que a meditação significa? O que ela representa? Que papel ela pode desempenhar em nossas vidas? É ela que irá favorecer essa transformação, essa mudança. Isso por quê? Porque a meditação é um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico. Precisamos desse esvaziamento desse conteúdo. Nós temos uma mente inquieta, muito, muito ocupada, preocupada, carregando tristeza, ansiedade, frustrações, medos. Há uma tagarelice interna dentro de cada um de nós, trazemos esse vazio existencial que representa uma dor interna que não sabemos lidar com ela. Temos a dor da solidão, a depressão. Todas as formas de complicações internas psicológicas, toda a forma de sofrimento psicológico. Tudo isso está presente em razão de um fundo interno de condicionamento psicológico que nós temos, que nós trazemos, que nós demonstramos em nossa vida, em nosso viver. assim, essa liberdade de nos aproximarmos de nós mesmos. Isso é algo que se torna possível quando há esta real meditação. um modo preciso, cirúrgico, de nos aproximarmos do autoconhecimento. A meditação lhe dá a condição de, pelo autoconhecimento, realizar essa mudança. Então, nós temos na meditação a base para o autoconhecimento. E nós temos no autoconhecimento a base para a meditação. Nós nunca separamos meditação de autoconhecimento. E isso não se separa desta transformação que se faz necessária em nossas vidas. Mas que assunto é esse que estamos tratando aqui com você? Estamos tratando da aproximação do despertar da consciência, da iluminação espiritual, da realização do seu ser, da união consciente com Deus. na linguagem de Joel Guth Smith. Tudo que se faz necessário em nossas vidas é da realização do fim para a ilusão da separação. a unicidade é aquilo que nós temos de mais importante para realizar nessa vida. São palavras de Joel Guth Smith. Joel Guth Smith foi um místico, um metafísico que compartilhou em seus dias de um ensinamento mostrando aos seus alunos a importância da meditação contemplativa. aqui a nossa linguagem é um pouco diferente, mas estamos sinalizando para você a mesmíssima possibilidade desta realização. Então, aquilo que nós chamamos aqui de meditação real é que no viver, no dia a dia, você precisa incorporar em sua vida esta liberdade de lidar com pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, experiências sem conflito, sem se colocar como alguém querendo alterar, querendo mudar, querendo consertar, querendo resolver as coisas. É isso que tem sustentado em nós essas contradições internas, esses sofrimentos internos e também toda essa desordem externa em nossas vidas. Então, não há essa completude de ser. mesmo essa aparente ordem externa em nossas vidas, quando olhado de perto, a gente percebe que internamente estamos carregados de medo com relação a situações externas saírem do controle. Isso em razão desse ego, desse mim, desse eu. se ele está presente, não há esta união consciente com Deus, porque a união consciente com Deus é a presença desta consciência e quando ela está presente tudo está no lugar, tudo é visto no lugar, tudo assume o lugar que precisa assumir ou tudo está já no lugar. porque o sentido de separação, o sentido de dualidade, a separação entre eu e Deus não está presente. Segundo Joel Godsmitt, esta é a consciência do Cristo, é a consciência de Deus, aplainando os caminhos. nós queremos lhe convidar aqui nesse canal, nesses encontros, a evidenciar na prática os ensinamentos do Cristo, não se trata de estudar os ensinamentos do Joel Godsmitt. Como a grande maioria acredita precisar fazer intelectualmente, não, não é intelectualmente que você estuda os ensinamentos de Joel Godsmitt. Quando você estuda a si mesmo, quando você percebe esse elemento de contradição e conflito, de separatividade que é o eu, que é o ego, na experiência diária, no viver diário, aqui e agora, momento a momento, estudar a si mesmo é o que se faz necessário e estudar a si mesmo é incorporar em sua vida os ensinamentos do Cristo, a verdade sobre o seu ser quando se revela você não está mais na teoria, não está mais no conceito, você está evidenciando em sua vida a real meditação na prática, nós temos uma playlist aqui no canal tratando sobre isso e a real meditação na prática é a evidência da meditação no viver a meditação contemplativa nós estamos aqui sinalizando para você a verdade de que o seu ser é o Cristo é a consciência real é a felicidade é o amor isso está dentro dos ensinos do caminho infinito e da marga yoga da inana yoga da abordagem de ramana marrach no caminho direto então a linguagem é diferente as formas de expressões são diversas mas tudo isso aponta para a realidade divina para a realidade do seu ser para a verdade de sua natureza essencial que é a iluminação espiritual que é a realização de Deus assim o nosso trabalho juntos é olharmos para isso então ocorre esta mudança essa transformação interna esta realização do seu ser é a realização de Deus é a verdade eu e o pai somos um dentro do evangelho do Cristo e da grande ênfase disso dado por Joel Gossmith assim é esse o assunto que nós tratamos aqui com você a verdade sobre você se revela quando o sentido do eu não está presente isso está presente quando se assenta o seu natural estado de pura consciência que é essa união consciente com Deus que é a verdade do seu ser isso é a iluminação espiritual isso é o despertar espiritual a verdade daquilo que é você é todo o suprimento é todo o amor é toda a presença é toda a verdade é toda a liberdade é toda a plenitude é toda a completude de Deus então o esvaziamento de todo esse sentido de identidade egóica e o esvaziamento desse sentido de identidade separada ocorre quando todo esse movimento de memória de condicionamento psicológico de consciência egóica de consciência mental se desfaz o trabalho da meditação da meditação real é o trabalho do esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico esse conteúdo psicológico de condicionamento cultural de condicionamento humanista de programação algo meramente hipnótico as diversas crenças os diversos programas as diversas programações internas que nos foram legadas que nos foram dadas e que nós guardamos em nós nesse fundo de condicionamento psicológico aquilo que eu tenho chamado de memória psicológica o esvaziamento desse conteúdo o fim para todo esse conteúdo interno é o desdobramento é o surgimento é o aparecimento é o florescimento de algo inteiramente novo e quando isso se revela essa verdade que é a verdade de Deus o infinito invisível na expressão de Joel Godsmitt esse natural estado divino de ser como eu tenho chamado ser consciência felicidade isso se mostra como sendo a natureza da verdade sobre você veja o que estamos colocando aqui para você o ser humano está vivendo aquém da possibilidade do seu ser ele está vivendo numa alienação sobre a sua identidade real sobre a sua identidade divina até hoje estamos nos confundindo com a ilusão de uma identidade sim a ilusão de uma identidade nós acreditamos na individualidade que somos indivíduos e indivíduos separados uns dos outros esse sentido de individualidade em nós é algo completamente ilusório completamente falso isso é resultado de um condicionamento psicológico de cultura de humanidade o movimento de pensamento em nós com todas essas crenças diversas essas ideias esses conceitos essas memórias essas lembranças isso é resultado de uma visão coletiva de mente egóica de mente separatista de mente vivendo em dualidade separando a vida as pessoas o mundo na ilusão de um pensador presente pensando de um experimentador presente experimentando de alguém presente sendo uma entidade separada esse sentido de separação do eu é algo completamente ilusório sustentando a ilusão dessa individualidade aqui o convite é para o reconhecimento de sua natureza essencial que é a natureza de Deus só então está presente a realidade do seu ser a verdadeira individualidade é a natureza de Deus é a natureza da consciência real é a verdade do infinito invisível de Joel Gotsmith é isso que estamos trabalhando com você nesses encontros assim esse é o assunto que é tratado aqui no canal se isso é algo que faz sentido para você deixa aí o seu like se inscreve no canal quero lembrar você nós temos encontros online e encontros presenciais e também retiros onde estamos trabalhando a possibilidade desta realização nesta vida ok e aí fica o recado e aí fica o convite valeu pelo encontro e até a próxima então apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual agora temos que saber o que é isso e qual é essa prática real tchau e aí